Agora com o Ciro Gomes, candidato, o senhor tem um minuto para fazer uma avaliação desse debate. Acho que foi um debate interessante, os tempos são muito apertadinhos, a gente quer falar coisa mais séria, mas eu saio daqui agradecido, agradecido à Rede TV, aos jornalistas e agradecido especialmente ao brasileiro e brasileira que no momento difícil ainda tiveram a paciência de nos ouvir até agora. E eu digo isso para o brasileiro, não está na hora de decidir, não se apresse, o seu voto vale muito. E aí a ideia é essa, a campanha está só começando, acompanhar os debates, entrar no site cirugomes.com.br, no meu caso, comparar as propostas, ver de onde vem, se tem ficha limpa, se tem coerência entre o que fala e o que fez e plantar a semente da esperança. O Brasil não precisa estar sofrendo essa humilhação e nós vamos ajudar a mostrar ao povo brasileiro que a virada está chegando. Obrigada, candidato. O repórter Igor Duarte está com o...